Ansiedade, a doença do momento. Pois é, o que falar sobre ansiedade quando você é uma pessoa ansiosa? Eu só consigo falar sobre isso com vocês hoje, porque eu literalmente tô medicada, diagnosticada, então eu já posso até cometer algum tipo de crime, sem gastar meu réu primário, porque eu tô medicada, diagnosticada, tenho meu laudo, gente, agora eu posso fazer o que eu quiser. O que é importante dizer pra vocês nesse momento, vocês não estão sozinhas. Admitir que você não é forte, admitir que você precisa de ajuda, admitir que você precisa de tomar um negocinho de vez em quando pra dar um up, pra desacelerar o seu coração, pra você ficar na paz. É um passo importante. Então, admita que você precisa, se você precisa, e procura ajuda. Vai atrás de alguma coisa que te faça bem. Ah, mas quando a gente tá com a crise atacada, a gente não consegue ver sentido em nada. Se alguém fala pra você assim, ah, mas você tem tudo, você tá sendo ingrata, você se sente pior ainda. Não é? Pois é. Era como eu tava me sentindo ontem. Eu tenho tudo. Eu tenho um marido amoroso, eu tenho uma casa maravilhosa, eu tenho os meus filhos aí que estão muito bem encaminhados, eu tenho os meus pais, eu tenho minhas irmãs, eu tenho amigos, inúmeros amigos. Eu tenho contas grandes nas redes sociais. Mas nada daquilo tava me fazendo bem. Nada daquilo fazia com que eu encontrasse sentido na minha vida. Aí uma seguidora falou pra mim, Cátia, bota o joelho no chão, conversa com Deus. Independente do seu credo, independente da sua religião, se você acredita que ele é um ser, se você acredita que ele é uma força, se você acredita que ele só é uma luz, bota o seu joelho no chão. Eu tenho certeza que vai fazer uma diferença danada na sua vida, assim como fez na minha. E os remedinhos também, lógico, né? Porque se não fossem os remedinhos, eu acho que nem o joelho tinha que conseguir colocar no chão. Mas admita que eu preciso de ajuda e vá atrás de ajuda. Simples assim? Não, não é simples assim. Porque nada na vida é simples. Nada na vida é fácil. A gente só vai buscar aquilo que faz bem pra nós. A vida, pelo menos essa, é uma só. Não deixa ela passar em vão. Cuida da sua saúde física, mas principalmente cuida da sua saúde mental. Limpei a casa ontem? Não limpei. Ah, e se me der vontade amanhã eu limpo. E se me der vontade eu não limpo amanhã também. Vai mudar o quê? Não vai mudar nada. Mas a gente tem essa necessidade de cumprir algumas regras da vida, não é? Pra se sentir bem. Então limpa a casa. Se vai te fazer bem, limpa a casa. Mas se vai te fazer bem, se não te for, for te fazer bem, não faz. Se for te fazer bem, dormir o dia todo, durmo o dia todo, foi o que eu fiz ontem. Dormi o dia todo. E hoje eu acordei muito mais disposta. Sem olheiros, inclusive. Cuida de você. Cuida do seu coleguinha do lado. E seja feliz. Cuida do seu coleguinha 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 do seu colegu